Os dois prefeitos catarinenses podem se tornar réus ainda hoje. Paulo Milha tem as informações, por favor, Paulo. Marta, se realmente se confirmar essa aceitação pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, todos os prefeitos que foram presos durante a 1ª, 2ª e 3ª fases da Operação Mensageiros estariam já réus, não seriam mais investigados nessa operação e todos seriam réus. Somente os prefeitos presos na última fase, a 4ª fase, mais recente, no mês passado, é que ainda não foram julgados, não tiveram a denúncia julgada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, se se confirmar a aceitação dessas duas denúncias de hoje, contra o prefeito de Lages e contra o prefeito de Balneário Barra do Sul, aí sim, então, nós seremos todos os prefeitos réus nas 1ª, 2ª e 3ª fases da Operação Mensageiros. O julgamento está marcado para agora de manhã, aqui em Florianópolis, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, como eu falei, são os prefeitos de Lages, na Serra Catarinense, também de Balneário Barra do Sul, no litoral norte. O prefeito Antônio Rodrigues, de Balneário Barra do Sul, foi preso, além dele, além do prefeito, filho dele, também vereador eleito em Balneário Barra do Sul, o Jefferson Rodrigues, também foi preso na Operação Mensageiro. Os dois vão ser julgados ali pela denúncia, né, julgada pela 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas um detalhe é que cada um tem advogados diferente, representando eles nesse caso. Já com relação a Lages, né, as prisões da Operação Mensageiro lá foram na 2ª fase da operação, que foi deflagrada em fevereiro desse ano, quando foi preso o prefeito Antônio Serão. Serão, ele é o único prefeito que está cumprindo prisão domiciliar, a única que a Justiça autorizou a cumprir essa prisão em regime domiciliar. Os outros estão em presídios. Ele está preso desde o dia 15 de fevereiro de 2022, nessa fase aí da operação. Além dele, o Antônio César Alves de Arruda, ex-secretário de Administração e Fazenda de Lages, e também o Eroni Delfis Rodrigues, ex-secretário de Meio Ambiente e Serviços Públicos de Lages, também podem se tornar réus nesse julgamento de logo mais na 5ª Câmara Criminal aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nas quatro fases da operação mensageiro, são 15 prefeitos que foram presos. Desses 15 prefeitos que foram presos, 3 já estão enfrentando pedidos de cassação dos mandatos nas câmaras municipais. São os prefeitos das cidades de Itapuá, Capivari de Baixo e Papanduva, que já estão com processos de cassação abertos pelas câmaras municipais. Processo ainda em fase inicial, todos eles em andamento inicial. Só resgatando um pouquinho o que é a operação mensageiro, a operação mensageiro está investigando, por meio do Ministério Público e do GAECO, o maior escândalo de corrupção de Santa Catarina, envolvendo a questão da coleta e tratamento de lixo aqui em Santa Catarina. A empresa Serrana Engenharia, que mudou de nome, agora se chama Versa Engenharia Ambiental, teria pago propina para esses prefeitos para poder manter os serviços nas cidades. Então os valores aí são astronômicos e já há uma investigação em curso já faz algum tempo para poder desarticular esse esquema. A Versa Engenharia, que é a antiga Serrana, que começou a responder o processo, mas é a mesma empresa, só mudou de nome no decorrer desse ano, ela está sendo apontada aí como a protagonista desse escândalo de corrupção. A operação tem esse nome mensageiro, porque um funcionário da empresa ele é apontado como o mensageiro, o interlocutor entre a empresa e as prefeituras e era ele que fazia o pagamento dessas propinas, de acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina. A gente lembra também que por uma determinação judicial nós não podemos falar o nome desse funcionário e nem dos delatores desse esquema por ordem judicial. Marta e Lucas. É, Paulo.